Estou aqui, curtindo esse verão maravilhoso na minha casa, na Europa, na Espanha e dividindo com vocês esses momentos meus A água está geladíssima Vamos tentar? Vamos tentar mergulhar? E teve boatos de que eu ainda estava na pior Se você está na pior, porra, quer dizer que está bem